É um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos inexprimíveis Inexprimíveis Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem um valor Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Oh glória Aleluia Saúde o povo de Deus na parte do Senhor Você sente o Espírito Santo na sua vida nesta noite? Glória a Deus Meus amados, vamos estar em pés e lermos a palavra de Deus Salmo de número 100 Estatuto do culto Glória a Deus Salmo de número 100 É o estatuto do crente Estatuto de como cultuar a Deus É o estatuto, é o texto que mostra Para mim e para você Como Deus espera que nós nos comportemos na sua presença Glória a Deus Quer agradar a Deus neste culto? Faz o que está escrito no Salmo e vai dar tudo certo Um, dois, três Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os mortos da terra Senhor, com alegria E apresentai-vos a Ele com canto Saber que o Senhor é Deus Foi Ele e não nós que nos fez Pouco Seu e ovelhas do Seu pasto Entrai pelas portas Entrai pelas portas dEle com louvor E em seus atos com hinos Louvai e bendizei o Seu nome Porque o Senhor é bom E eterna a sua misericórdia E a sua verdade Estende-se de zeração a geração Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui nesta noite Quantos trouxeram um louvor para Deus? Você trouxe louvor? O texto diz aqui Entre na presença dEle com louvor Inos Você trouxe inos para louvar o Senhor? Amém? Ia dizer, bendize Bendize é falar bem de Deus Bendize é glorificar a Deus Você tem glorificação para Deus nesta noite? Amém? Levante a sua mão direita e ore comigo Pai amado, estamos na Tua presença Viemos mais uma vez a esta casa Casa de oração Casa consagrada a Ti, Senhor Aonde os Teus mistérios acontecem Aonde os Teus milagres se revelam Agora, Senhor Estamos aqui para continuar Te adorando Meu Deus, neste último culto Ó Deus do Congresso de Missões Santo de Israel Recebe na Tua presença como cheiro agradável Recebe diante de Ti o nosso culto, Pai E toma a direção deste trabalho Que o Espírito Santo venha dirigir este culto Dirigir a minha vida, a vida da minha irmã, do meu irmão Da criança, do adolescente, do músico, do obreiro De cada crente, de cada pessoa dentro desta casa Que seja dirigido pelo Espírito Santo Senhor, cura nesta noite Batiza com o Espírito Santo Salva almas nesta noite Liberta o oprimido Alegra teu povo Renova nossas forças Em nome de Jesus Amém Podeis tomar vossos assentos Hino de número 545 Glória a Deus Aleluia Hoje Tivemos uma festa linda neste dia Glória a Deus Hoje Por bondade e misericórdia do Senhor Para aqueles irmãos Que preferiram ficar dormindo em casa E não vieram Na manhã missionária 24 irmãos desceram as águas batismais Aleluia E desses 24 Jesus batizou com o Espírito Santo 4 aqui dentro da água Para a glória do nome de Jesus Podemos dizer que a água pegou fogo hoje Aleluia Deus é bom e maravilhoso 545 Louve com alegria Porque o seu Cristo vive Glória a Deus Tu és digno de adoração Senhor Glória a Deus 545 Porque ele vive Glória a Deus Glória a Deus Para me salvar Na cruz correu Por meu pecado Vamos juntos cantar Vamos juntos cantar Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Oh glória Oh glória Oh aleluia Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Sem medo então Sem medo então Porque ele Porque ele vive Porque ele vive Temor Temor Não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Oh aleluia Ele está vivo Glória a Deus 299 Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Glória a Deus Glória a Deus Pode dar lugar Ao Espírito Santo Que ele quer realizar Algo grande Aleluia 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 Deus seja Louvado Deus seja Louvado Deus seja Louvado Não há um canto novo no meu ser É a voz de meu Jesus Quem me chama vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz Cristo, 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 nome sem igual Enchis o contrito de prazer celestial Preso no pecado eu me achei sem paz no meu coração Mas em Cristo eu já encontrei não se faz proteção Cristo, 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 nome sem igual Enchis o contrito de prazer celestial Tenho sua graça divina sob as asas de amor Tem riquezas que cruem em caudal lá no trono do Senhor Cristo, 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 nome sem igual Enchis o contrito de prazer celestial Pelas águas fundas me levou Provas muitas encontrei Mas Jesus bendito me guiou Com seu sangue vencerei Em nome de Jesus Cristo, 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 nome sem igual Enchis o contrito de prazer celestial Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 nome sem igual Enchis o contrito de prazer celestial Enchis o contrito de prazer celestial Amém Aleluia Glória a Deus Estejamos, pois, sobre os nossos pés E vamos ler a palavra de Deus Evangelista irmão Nelson Estará lendo a palavra de Deus Nosso tema Pedido de oração Irmão Adilson, pede oração em favor de seu filho Hendrik, que está com muita alergia Não pode nem participar do trabalho nesses dias Peço oração pelo meu filho Jamie Que esta semana vai fazer prova da faculdade Pois as mesmas estão muito difíceis Para que Deus possa lhe dar vitória E ele tem vitória O cooperador João Batista Arroga oração da igreja em favor Do seu colega Adriano Pois o mesmo foi diagnosticado com câncer E também pela vida do Edivan Mesmo estar com câncer no coração De Câncer Está com câncer E foi Ele está com caroço E esse caroço foi diagnosticado como Câncer maligno Vamos orar pelo Adriano E também pelo Edivan Glória a Deus Saúdo a todos com a paz do Senhor Vamos abrir a nossa Bíblia Mateus capítulo de número 13 Versículo Ao qual Nós estamos Já lendo No versículo 3 Que é o tema da nossa festividade Glória a Deus Mateus capítulo de número 13 Versículo de número 3 Glória a Deus Amém Eu vou ler e na segunda vez Nós vamos todos juntos repetir A parte B do versículo Que diz que Eis que o semeador saiu a semear Diz assim o versículo 3 E falou-lhe de muitas coisas Por parábolas dizendo Eis que o semeador saiu a semear 1, 2, 3 Eis que o semeador saiu a semear Glória a Deus Quantos precisam de oração? Eu, a minha casa, a obra do Senhor Somos carentes das vossas orações Oremos uns pelos outros Senhor Deus Amado e soberano Senhor Ó grande Deus Na tua presença Estamos clamando Senhor Deus Concordados Nesta noite Que o Senhor Venha operar Em favor De cada uma Das pessoas Que adentrarem A este templo A cada Senhor pedido A cada necessidade Ó amado Deus Apresentamos Nas tuas mãos Ainda queremos Apresentar Estes pedidos Que foram lidos Aqui nesta noite Cujas algumas pessoas Estão enfermas Cujas algumas pessoas Estarão fazendo prova Ó grande Deus Pela autoridade Que há no nome De Jesus Cristo Nós ministramos A benção Sobre estas vidas Nós ministramos A cura Pela autoridade Do nome de Jesus Cristo O Senhor é o Deus Que opera milagres O Senhor é o Deus Que faz Senhor Deus Acontecer Aquilo que para Algumas pessoas São impossíveis Mas nós cremos E nós já temos Testemunhos De grandes obras Que o Senhor Tem realizado Através do clamor Desta igreja E mais uma vez A igreja clama E mais uma vez A igreja está concordada Opera Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Adolescentes Os adolescentes Vão louvar O nome de Jesus E logo após As crianças Também louvarão O nome de Jesus Vão louvarão 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 O que é isso? 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 Lá vai Moisés, pelo rio com ele Está o Senhor como ele, eu também quero ser Cheio de graça, sabedoria e poder Ó Deus, eu quero crescer como Moisés Não acabou não, ainda tem mais Mas não é só deixado pela filha do rei E criado foi E quando vendeu, foi aí que entendeu Que era ousado pelas mãos de Deus Era um homem de Deus e profeta do Senhor Ó Deus, eu quero crescer como ele Para te amar, ó Deus e amor E só serão escolhidos do Senhor Lá vai Moisés, o grande libertador Lá vai Moisés, pelo rio com ele Está o Senhor como ele, eu também quero ser Cheio de graça, sabedoria e poder Ó Deus, eu quero crescer como Moisés Lá vai Moisés, o grande libertador Lá vai Moisés, pelo rio com ele Está o Senhor como ele, eu também quero ser Cheio de graça, sabedoria e poder Lá vai Moisés, o grande libertador Lá vai Moisés, pelo rio com ele Está o Senhor como ele, está o Senhor Lá vai Moisés, o grande libertador Lá vai Moisés, pelo rio com ele Está o Senhor E o Senhor, e o Senhor é legal Eu também quero ser Que o Senhor, assim tão pois, nem foi E você, ninguém, também é Aleluia, glória a Deus Vamos ouvir o circo de oração, louvar a Deus É É os que estão no seu meu feio É o que viar O professor vai pegar em um grito Um grito Não, você vai andar na galinha Não, não, é para entrar Vai ter que andar dentro do grito Vai ter que andar dentro da igreja com eles Glória a Deus Os irmãos estão nos procurando sobre Os envelopes da oferta Hoje de manhã, aqueles que fizeram Propósito e estão sem A oferta e alguns irmãos Já trouxeram oferta, os irmãos Vão andar dentro da igreja com os envelopes Você que precisa do envelope Pede o seu envelope e o irmão vai passar Para você, amém? Vamos ouvir o ciclo De oração Quando os adolescentes Estiverem prontos para fazer a apresentação Já mandem me avisar Ainda 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 Amém? Ainda A morena possa ouvir Um grande corão Cantando uma tensão Dizendo que o meu bem possa ouvir Um grande corão Aleluia! Aleluia! Grava! Aleluia! 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 Aleluia Estes anjias de Moisés Justiça reinando outra vez E estes anjias de hoje O mundo vive em esta vida Mas nós somos os pregadores Anunciando a volta do rei Ele vem, criando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveito a ouvir Grande moral, cantando uma canção Sendo que já tem a salvação Estes anjias de Ezequiel Os ossos voltaram a ver E estes anjias de Davi Erquendo o tempo de louco E estes anjias da seiva Os campos já brancos estão E nós somos trabalhadores Realizando a poder capital Ele vem, criando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveito a ouvir Grande moral, cantando uma canção Sendo que já tem a salvação Salvação Ele vem, criando como o sol Voando sobre as nuvens Aproveito a ouvir Grande moral, cantando uma canção Sendo que já tem a salvação É que a tropa se diga que não há Deus como Jeová 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 Ele vem e é o nosso sol O outro sol que tu vens Há no vento para os seus filhos Traz o coral Mas a formação Dizemos que os seus filhos A salvação Ele vem e é o nosso sol O outro sol que tu vens Há no vento para os seus filhos Traz o coral Dizemos que os seus filhos A salvação Ele vem e é o nosso sol O outro sol que tu vens Há no vento para os seus filhos O grande coral Cantando uma cação Dizemos que os seus filhos A salvação O grande coral Cantando uma cação Dizemos que os seus filhos A salvação A salvação Não há Deus como Jeová Não existe outro Deus além de nosso não Ele é o único Que em suas mãos Está todo o poder Está todo o poder Não há Deus como Jeová Aleluia Não há Deus como Jeová 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 Ele vem e é o único Ele vem e é o único Que em suas filhos Ele vem e é o único instances光 Ele vem e é o único Que em suas filhos O grande coral Cantando uma cação Dizemos que os meus filhos Existem que o que já vem A salvação O grande coral Cantando uma cação Dizemos que os meus filhos A salvação A salvação Amém. Glória a Deus, apresentação dos adolescentes. Amém. 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 A igreja vem com aquele que brilha, mas que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um retretor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do império, com barulho de milagre levantando o mundo, o exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja, sem ela a terra não vou voar em o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como paulicilas a prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase dois mil anos, a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mar. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas no inferno. Com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase dois mil anos, a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as terras, destruindo o mar. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas no inferno. com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. Peraí, a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral Junto com os anjos E nós vem aí E o tempo em cor Eles estão te convidando Pra cantar no corão Junto com os céus Junto com os céus Junto com os céus A igreja vem Por luz que luz do sol Dissipando as trevas E subindo o palco A sua face é o reperto de nós O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com o barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Por aquele que vem De mais canto de sol Dissipando as trevas E subindo o palco A sua face é o reperto de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com o barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Glória a Deus Bendito seja o nome de Jesus Queremos apresentar As pessoas que estão conosco nesta noite Carta de recomendação Está conosco nesta noite Vinde Denise A irmã Maria Martins Neto Onde está? Lá está nossa irmã Vamos dizer bem-vinda a ela Em nome de Jesus Bem-vinda em nome de Jesus Permanece conosco ainda Vindo de Tangará da Serra O nosso irmão Genivaldo José da Silva Ali está nosso irmão Vamos dizer bem-vindo a ele Em nome de Jesus Bem-vindo em nome de Jesus Glória a Deus Quero também apresentar nesta noite As pessoas que nos visitam E que ainda não são evangélicas Fica de pé por favor Todas as pessoas que estão nos visitando E que ainda não são evangélicas Que nos dão o prazer Da sua presença nesta noite Se estiver nas galerias Fica de pé Quanta gente Glória a Deus por isso Que benção É uma alegria muito grande Poder receber cada um de vocês Aqui nesta noite Os irmãos estão felizes Com a presença dos nossos amigos Que diremos São bem-vindos Em nome de Jesus Podeis assentar Sinta-se bem no nosso meio Tenha liberdade Para dar glória a Deus Para falar com Deus Esta casa é chamada Casa de oração Aleluia Aonde nós falamos com Deus E Deus fala conosco Glória a Jesus Aleluia Bendito seja o nome de Jesus A orquestra vai louvar o nome do Senhor Logo após a orquestra As irmãs Marques Já estarão louvando a Deus E enquanto acontece esse louvor Estaremos contribuindo Com uma grande oferta Missionária Aleluia Deixe-me fazer uma pergunta Nesta noite Nós estamos sendo abençoados Desde sexta-feira Através do ministério Do nosso pastor Israel Quantos gostariam de abençoar O irmão Israel Nesta noite Com uma oferta abençoada Deixe-me ver Quantos gostariam de abençoar Glória a Deus Então esta oferta missionária Será para abençoar O ministério Do nosso irmão Pastor Israel E ele vai aplicar Aonde ele querer Na obra de Deus Conforme o Espírito do Senhor Lhe orientar Então dê uma oferta Diferente nesta noite Uma oferta Gloriosa Abençoada Para louvor Do nome De Jesus Cristo Amém A oferta de missões Os irmãos sabem É uma oferta Diferenciada Glória a Deus Glória a Deus Toda honra E toda glória Seja dada Ao nome Do Senhor E ele está Aqui presente Para receber A tua adoração A nossa adoração Aqui nesta noite Também saúdo A tuas Com a paz Do Senhor Jesus Estamos felizes Por mais Esta oportunidade Que o Senhor Nos concede De estar Mais uma vez Na casa Do Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Aleluia 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 Então povo Gideão Chegou a hora De lutar Grande vai ser a escolha Os covardes e medrosos Do caminho irão voltar Então povo Gideão Eu vou fazer Eu vou fazer Vitória Te darei O livro Eu venho Pois como te compreendo Eu te darei Vitória Eu te daria O que eu quero É a quantidade De homens Amostos Para a vida Aparentemente Todos os corajos separados do mar Porém há momentos que Deus resolve a gente E o Senhor dizia, Gideão, ainda tem muita gente Eu disse o Senhor a Gideão Pois é o povo que está contigo para eu dar aos filianitas em tuas mãos A fim de que Israel não se glorie com o caminho A minha mão me livrou, a pregoa e põe agora aos ouvidos de todo o povo Dizendo, os povardes e medrosos, voltem E então O povo ouviu E começou a voltar Pois voltaram ao fim de mim Porém há momentos que Deus quer agir diferente E o Senhor dizia, Gideão, ainda tem muita gente E disse, Senhor a Gideão Faz descer o povo as águas E ali os provarei E a dizer que aquele que eu te disser Esse irá contigo Esse contigo irá Porém todo aquele que eu te disser Esse não irá contigo Esse não irá Aleluia Este Deus Envolvecer as águas E de longe começou a entender Que havia um segredo de Deus Na forma que o povo agora ia beber Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria Porém quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria E o segredo de Jeová naquele momento Era escolher entre os trinta e dois mil, somente presentos As presentes são luzes, presentes são cantos, presentes são pós, presentes são fogo Presentos que obedecem, presentes corajosos, presentes verdadeiros, presentes valorosos Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia Manda queira e o canto, vitória, cozinha, não tente entender O trabalho de Deus e o resultado é vitória Vitória, vitória, vitória... Deus está dando um vulné para mim E o resultado é vitória Vitória, vitória, vitória... Vitória, vitória, vitória Se gritar em dois mil não querem ir Deus usa os trezentos Mas trezentos somos filhos Trezentos são plantas Trezentos são corpos Trezentos são corpos Trezentos que obedecem Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos amorosos Se gritar em dois mil não querem ir Deus usa os trezentos Aleluia, a vitória é do povo de Deus Aleluia, a vitória é do povo de Deus Porque Ele é o nosso general Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Gostaria, se o pastor nos permitir De convidar a igreja a ficar em pé Para nós louvarmos o nome do Senhor Com a querida de novo Eu sou o pentemcostal Quantos pentemcostais tem aqui nesta noite Aleluia Vamos provar o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Se você é pentemcostal Você faz a obra de Deus Primeiro temos que estar cheio E assim que estamos cheios A nossa vontade é de fazer algo para o Senhor Jesus Se você não tem vontade É porque você não está cheio Você não virou pentemcostal ainda Porque o momento que você virar um pentemcostal Você vai querer fazer a obra do Senhor Você vai querer anunciar o Evangelho do Senhor Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, Senhor Eu sou o pentemcostal Eu sou o pentemcostal Gosto muito de dar glória Porque sou o pentemcostal Eu sou o pentemcostal Eu sou o pentemcostal Gosto muito de dar glória Porque sou o pentemcostal Quando passo na minha rua Muita gente olha pra mim Já me chamaram de aleluia, pode criticar de mim Como sou o PT Costal, não importa o que falem mal Que me chamem de aleluia, mas eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal, eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Eu sou o PT Costal, eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Pedro e João estavam passando, viram coxo a mendigar Disseram não temos prata, e nem ouro para te dar Mas em nome de Jesus, fiques livre deste mal E o homem sai o salto, como um PT Costal Eu sou o PT Costal, eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal A igreja primitiva, sofreu perseguições Heróis, fero e livre, mataram nossos irmãos Quando o sangue, quando o sangue correu na arena Tentaram de forma tal Mas quem é que pode beber o poder do PT Costal? Eu sou o PT Costal, eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Palmas filhas oravam e cantavam Hinos de louvores a Deus E perto da meia-noite A prisão estereceu A unção provocou de remoto Eram hinos espirituais Não tem como duvidar Eles eram o PT Costal Eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Oh, aleluia, Jesus Oh, aleluia O Brasil em Belém do Mará Um fato aconteceu Dois jovens da flor da idade Mais cheios do poder de Deus Foi em 1910 O impacto espiritual Também é o PT Costal Também é o PT Costal Eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Gosto muito de dar glória, porque sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Eu sou o PT Costal Faço muito de dar glória Porque sou pentecostal Porque sou, porque sou pentecostal Glória a Deus, aleluia Ainda de pé, irmãos, vamos receber Pastor Israel Marcelino Que nos ministrará a maravilhosa palavra de Deus Eu quero saudar os meus irmãos e as minhas irmãs com a paz do Senhor Os irmãos podem se sentar Estamos chegando na última noite desta grande festa E amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser Nós estaremos indo para Tangará, da Serra E depois estaremos indo para Cuiabá Terça-feira devo estar pegando o avião para ir embora E eu gostaria de agradecer ao pastor Joab Pelo convite que me fora feito Todo o ministério Agradecer ao pastor Joab Juntamente com a sua esposa, irmã Madalena Por ter me recebido na casa de vocês Agradecido a esta igreja Por ter me recebido com muito amor Com muito carinho Eu estou indo embora Levando boas lembranças e recordações Aqui de Safezal, pastor E o dia que a igreja de Safezal Juntamente com o seu pastor Precisar de nós É só dar um grito Só dar uma ligadinha Que nós fazemos todo o esforço Para poder estar aqui com vocês Adorando ao Senhor Na beleza de sua santidade E nós estamos indo Cada lugar que a gente vai E de repente sente esse amor Carinho A gente acaba deixando sempre um pedacinho da gente Graças a Deus Que o coração da gente é muito grande Então a gente pode levar vocês também No nosso coração E Eu quero agradecer a todos os irmãos Que compraram o livro Cuidando da tua mente Estarão me ajudando a fazer a obra missionária Ainda faltam Para vender 18 livros Que eu acredito que nesta noite Vocês vão levar Quem ainda não comprou Compre Para amanhã a gente ir embora E não levar nenhum de volta Olhem para mim E prestem atenção numa coisa Quase todos os dias Quase todas as semanas Eu recebo pedidos Para assumir Missionário Ao redor desta terra Hoje à tarde Eu recebi Um recado Um pedido Para assumir Um missionário Lá em Maputo Na África E eu disse Para o pastor Me aguarde Me espere Para a gente poder De repente Orar ao Senhor Porque nós precisamos Do milagre financeiro O pastor Que estava em Maputo Que está em Maputo O pastor Que enviou ele Faleceu E mesmo antes De falecer Já tinham tirado A ajuda financeira Dele E ele está lá Com a esposa E dois filhos Sem nenhuma ajuda E sem nenhum vínculo De ministério E Deus tem me dado Um ministério Chama-se Israel Marcelino Ministro Ele Foi fundado Nos Estados Unidos E estabelecido Aqui também No Brasil Além da nossa igreja Ser missionária Eu tenho Meu ministério Próprio Aonde eu Administro A igreja De Raienes Aonde eu sou Pastor presidente Ela não tem Despesa Comigo Principalmente Para a obra Missionária É o Senhor Quem nos sustenta A igreja A igreja Simplesmente Me dá O meu salário Mas a igreja Não paga O meu carro Não paga Minha gasolina Não paga O meu telefone Não paga Minha luz Não paga O meu gás A igreja A igreja Não paga De maneira Nenhuma As minhas Viagens Internacionais Todas as viagens Que eu faço Faço por fé Faço Sempre pensando Que a igreja De repente Vai nos ajudar A pagar A nossa passagem Dar uma oferta Para sustentar Os nossos Missionários E também A minha vida E eu louvo A Deus Porque o Senhor Até aqui Até agora Até esse momento Tem nos sustentado Eu tenho orado Para que Deus Me dê mais oportunidade Porque eu estou fazendo Muito pouco Para a obra Do Senhor A Alemanha Está me esperando E eu fico Muitas vezes Preocupado Quando eu recebo Ligações E-mails Ou mensagens Dizendo O pastor Israel Nos ajude E nós Não temos Grandes forças Esses dias atrás Assumimos Uma parte Do Peru E muitas vezes Eu assumo E depois Vou, dobro O meu joelho E digo Deus Me ajuda Para a gente Poder de repente Fazer a tua obra Na face Desta terra E eu conto Com as orações Dos irmãos Conto Com as vossas orações Não esquecendo Do nosso ministério Do nosso trabalho Deus Me chamou Para ser um semeador E Deus Tem me dado Semente Para semear Há mais ou menos Quarenta anos Atrás Deus Me deu um sonho E na época Eu não havia Entendido Deus me mostrou No momento Em que eu Fiquei Acocorrado E de repente A minha barriga Abriu E de dentro Dela Começou a sair Sementes Limpinhas De ervilha De milho E de feijão E quando eu acordei Eu perguntei Para o Senhor O que isso significa E ele disse Para mim De dentro De você Sairá sementes Para você Poder semear A obra do Senhor Na face Desta terra Deus nunca Deixou Faltar Palavra Deus nunca Deixou Faltar Semente Deus Nunca Me deixou Sozinho O Senhor Sempre esteve Comigo Em Todo o tempo O Senhor Tem estado Quatro Coisas Se você Quiser Escrever Escreva aí E depois Você Pode pregar Quatro Coisas Que você Não pode Perder De maneira Nenhuma Em todos Os segmentos Primeiro Você não Pode perder O entusiasmo Se você Perder O entusiasmo Você não Faz Nada E a palavra Entusiasmo No grego Significa Estar Cheio Em Deus Não É Cheio De Deus Mas É Estar Cheio Em Deus Por isso Que nós Somos Pentecostais E fazemos Esta festa Este barulho E este barulho Eu disse Para o pastor Joab Quando a igreja For Arrebatada Vai ter um barulhão No céu Tremendo Segunda coisa Que você Não pode Perder É a Inspiração A inspiração Faz a Diferença Cantar Com Inspiração Tocar Com Inspiração Pregar Com Inspiração Orar Com Inspiração Dá glória A Deus Aleluia Com Inspiração Oh irmãos Até Profissionalmente Um médico Um dentista Um engenheiro Um economista Se não tiver A inspiração Ele não é Um bom Profissional Então primeiro Você não Perca O teu Entusiasmo Segundo Não Perca A inspiração Casamento Nós temos Que estar Entusiasmado Com o nosso Casamento E precisamos Estar Inspirado Pela Nossa Esposa Ou a Esposa Pelo Esposo Duas coisas Que você Não pode Perder A terceira Coisa Que você Não Pode Perder É alegria Levanta Uma das Tuas Mãos Assim Lá Para Cima Levanta Levanta Todo Mundo Levanta 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 Diga Assim Comigo A Alegria Do Senhor É a Nossa Força Pode Abaixar A mão Independente De Qualquer Situação O Crente Está Alegre Mil Cairão Do teu Lado Dez Mil A tua Direita Mas Tu Não Serás Atingido Teve Uma Pessoa Que Chegou Para o Irmão Zinho Disse Para ele Por que Que Você Está Dando Tanto Glória A Deus Por que Que Você Abre Esse Bocão Teu Grande Aleluia Aleluia Por que Você Está Tão Alegre Aí Esse Irmão Olhou Para ele E Disse É Porque Você Não Sabe Da onde Foi Que Deus Me Tirou Se Você Soubesse Da onde Foi Que Deus Me Tirou Você Estaria Também Dando Glória A Deus Aleluia Aí O Irmão Perguntou Por que De onde Foi Que Deus Te Tirou Ele Disse Assim Eu Era O Pior Bandido Deste Lugar Aí Quando Disse Eu Era O Pior Bandido Deste Lugar Aquele Irmão Parou E Disse Como Era O Teu Nome Ele Disse Pezão Pezão Das Trevas Pezão Negrão Aí Ele Disse Você Que Era Pezão Aí Ele Disse Sim Aí O Irmão Disse Toda Glória A Deus Aleluia Porque O Senhor Te Mudou A 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 Diabo Faz De Tudo Para Você Não Ser Alegre O Diabo Faz De Tudo Para Você Não Cantar O Diabo Faz De Tudo Para Você Não Louvar Ou Adorar A Deus O Diabo Faz De Tudo Para Você Não Se Alegrar Porque Um Crente Triste Ele Não Canta Não Ora Não Jejua Um Crente Triste Não Dá Glória Deus Não Aleluia Mas Os crentes nesta noite estão alegres e estão contentes porque existe uma promessa de Deus primeiro, você não pode perder entusiasmo segundo, você não pode perder de maneira nenhuma inspiração, terceiro você não pode perder alegria quarta coisa que você não pode perder são os teus sonhos se você perder os teus sonhos pode comprar lá um pedacinho de terra no cemitério e morra, porque o sonho nosso é a nossa motivação eu tenho um sonho de um dia morar com Jesus Cristo para todos sempre eu tenho um sonho de entrar um dia na cidade celestial chamada a Jerusalém e esses meus pés aqui pisar nas ruas de ouro sapezal sapezal um dia esse povo que está aqui entrarão pelas portas e pisarão nas ruas de ouro e adorarão o cordeiro de Deus quatro coisas que nós não podemos perder entusiasmo inspiração alegria e o nosso sonho e eu tenho um sonho grande eu tenho o sonho de ganhar muitas almas para Jesus eu tenho um sonho de poder entrar em todas as noções e ganhar almas almas para o treino do Senhor e eu tenho certeza de que o Senhor há de realizar isso em nome de Jesus preste atenção nisso antes de nós entrarmos na palavra um grupo de cientistas americanos começaram a perfurar um buraco para poder conhecer direitinho o centro da terra os irmãos sabem que o centro da terra vem lá no meio da terra existem lugares que são como se fosse vulcões como se fosse uma bola de fogo e eles estavam perfurando 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 e de repente um dos cientistas que estava com o aparelho no ouvido tirou o aparelho do ouvido e disse assim ouvi vozes aí o outro cientista disse o que é que você ouviu ele disse vozes colocou no ouvido do outro cientista e o cientista parou e disse também estou ouvindo vozes no meio do cientista havia um cristão um evangélico um crente ele disse deixa-me ouvir quando ele colocou no ouvido que ele começou a ouvir vozes ele começou a chorar e os outros cientistas começaram a olhar para ele perguntando por que que você está chorando ele disse porque as vozes que eu escuto lá embaixo são vozes de seres humanos que estão em agonia aí o outro disse mas como assim ele disse porque na palavra de Deus está escrito que o caminho do inferno é para baixo e o caminho do céu é para cima faça assim com a mão para baixo não é o nosso caminho o nosso caminho é para cima é para lá que nós vamos e aquele cientista acabou pregando a palavra de Deus para os outros cientistas e os outros cientistas que escutaram as vozes humanas aceitaram Jesus Cristo como seu único que suficiente salvador preste atenção numa outra coisa preste atenção nisso um grupo de cientistas começaram a varrer o espaço aéreo o espaço sideral e eles começaram a pegar todos os tipos de barulho buzina ronco de moto barulho de bomba barulho de turbina de avião tinha todos os barulhos desta terra que ficam perdidos no espaço sideral o equipamento deles estava pegando no meio deles também um cientista americano crente evangélico olhou para eles e disse assim está acontecendo alguma coisa sobrenatural nós estamos ouvindo quase todos os barulhos que se faz na face desta terra até gritos de jogadores ou de público que está no estádio e todos eles disseram é claro nós estamos pegando todos os sons que saem desta terra aí o cientista olhou e disse assim tem um barulho que nós não conseguimos pegar aí os cientistas perguntaram qual é ele disse é o barulho de uma igreja pentecostal o barulho de uma igreja que dá glória a Deus e aleluia porque isso porque o nosso glória e o nosso aleluia vai direto para o trono de Deus eu tenho um filho que ele é engenheiro mecatrônico está no meio dos grandes engenheiros nos Estados Unidos e esses tempos atrás eu estava conversando e eu fiz uma pergunta dizendo porque que os Estados Unidos a Rússia a China estão vasculhando o espaço sideral lua mar descobrindo novas constelações novas estrelas se você perguntar para ele para os astrônomos porque que vocês estão vasculhando o céu existe uma resposta e essa resposta eu vou dar para a igreja olha para mim preste atenção os homens Estados Unidos Rússia China Japão e os outros países estão querendo descobrir aonde está o novo céu e a nova terra porém o novo céu e a nova terra está preparada para a igreja está preparada para nós eles não vão descobrir aonde está o novo céu e a nova terra eu acho tremendo a bíblia porque Isaías disse assim o profeta e assim diz o senhor eis que vos farei um novo céu e uma nova terra eu criarei um novo céu e uma nova terra passa o tempo João no apocalipse diz assim eu vi eu vi o novo céu e a nova terra quantos esperam entrar neste lugar aleluia e essa é a nossa esperança novo céu e uma nova terra diga comigo assim o nosso Deus ele é imbatível bom de novo o nosso Deus ele é imbatível aí você diz assim sabe porquê eu vou dizer para você agora o porquê Deus tem quatro exércitos quer escrever aí pode escrever o primeiro exército de Deus são os anjos que estão à disposição de Deus e daqueles que servem ao Senhor Jesus o segundo exército de Deus é a natureza que está também a serviço de Deus o terceiro exército de Deus chama-se Israel Israel é uma nação que ninguém consegue bater nas guerras o próprio Deus peleja por Israel e a quarta o quarto exército é a igreja fica de pé fica fica de pé fica este é o exército de Deus é o quarto exército de Deus na face desta terra dá para você jogar a mão lá para cima e glorificar a Deus então você pode já se sentar gostoso não é? é muito bom não é? eu louvo a Deus e adoro ao Senhor mas eu vou um pouquinho para a palavra Buda é um líder religioso Buda se levantou e escreveu os seus conceitos seus dogmas mas Buda não pôde falar o que o Senhor Jesus falou Maomé líder do islamismo cresceu também não pôde falar o que o Senhor Jesus falou Confúcio também não todos os líderes de todas as religiões não pôde falar o que o nosso Jesus disse Abra em São João capítulo 11 versículo 25 ninguém homem nenhum pode falar pode falar ou poderá falar o que eu vou ler São João 11 25 diz disse-lhe Jesus para amar eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca 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 morrerá crê tu isso eu tenho grandes amigos que são médicos quando eu me formei como dentista eu me formei junto com vários amigos médicos eu tenho amigos que são psicocientistas tenho amigos que são médicos geneticista conhece de genética de biologia e 90% eu não vou dizer 100% dos médicos ou dos cientistas porque existe médicos crentes e existem cientistas crentes mas 90% dos médicos ou dos cientistas não aceitam o milagre de Lázaro eles dizem que são impossível eles não aceitam de maneira nenhuma o relato da ressurreição de Lázaro eu quero chamar a atenção de vocês vamos para o capítulo 11 versículo primeiro estava então enfermo um certo Lázaro de Betana aldeia de Maria e de sua irmã Mar e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos cujo irmão Lázaro estava enfermo mandaram-lhe pois suas irmãs dizendo Senhor eis que está enfermo aquele a quem tu amas eu gostaria de nesse nesse momento parar aqui um pouquinho e começar a refletir junto com os irmãos este momento quando Jesus recebe um comunicado do seu amigo daquele a quem ele ama dizendo que ele estava enfermo Jesus estava fazendo a obra missionária Jesus recebe e de repente Jesus diz assim no versículo 4 ouvindo isto disse esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por ela uma palavra profética nesta noite que eu quero passar para a igreja a tua luta o teu problema ou o teu deserto não é para você morrer mas é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na tua vida eu estou colocando semente no teu coração semente de fé creia o que você está passando você não vai morrer a tua casa não vai morrer a tua família não vai morrer mas o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida e a Bíblia diz que Jesus passou mais dois dias no lugar onde está eu acho que Pedro chegava para João e dizia não estou entendendo vieram dizer para Jesus que Lázaro estava morto estava doente e Jesus tranquilo sossegado ainda esperou mais dois dias e a palavra de Deus diz que depois disso disse aos seus discípulos vamos outra vez para a Judéia aí eles disseram para Jesus Rabi ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e te tornas para lá Jesus respondeu não há doze horas no dia se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz aí o Senhor Jesus traz uma outra revelação dizendo assim falou e depois disse Lázaro o nosso amigo dorme mas vou despertá-lo do sono que convicção que coisa tremenda como é que Jesus pode falar isso primeiro ele disse a enfermidade de Lázaro é para a glória do filho de Deus depois ele disse Lázaro o meu amigo está dormindo mas quando eu chegar lá vou despertá-lo palavra profética para ti levanta uma das tuas mãos a hora em que o Senhor Jesus chegar até a tua casa a tua casa será mudada será transformada o Senhor vai despertar a tua vitória e você será abençoado um dia eu estava orando e eu disse para Jesus Jesus o tempo está passando eu estou ficando de idade tem muita coisa para passar para fazer e o Senhor não faz nada o Senhor não responde e o tempo está passando meus cabelos estão caindo ficando branco meu bigode as forças estão diminuindo o tempo está passando sabe o que o Senhor falou para mim ele disse Israel o tempo é como quem dizia não te preocupa com o tempo não porque a hora que meu Espírito quiser fazer eu uso criança adolescente jovem adulto homens e mulheres idosos quando o Espírito Santo de Deus quer fazer ele usa quando quer na hora que quer de uma forma toda especial talvez tem alguém aqui a noite que está dizendo já disse meu tempo passou a idade chegou não dá para fazer mais nada para Jesus olha para mim olha para mim olha o tempo é de Deus Deus ainda pode te usar Deus ainda pode fazer coisas grandes e tremendas meu pai estava acamado já fazia alguns anos que ele não andava sofrendo há um dia eu vim visitá-lo no Brasil e fiquei muito triste de ver a condição do meu pai quando eu cheguei nos Estados Unidos que eu conversei com a minha esposa eu falei para minha esposa eu vou orar e vou fazer um pedido para Jesus para Jesus levar o meu pai não dá mais para ver o meu pai assim dobrei o joelho e comecei a dizer Jesus humildemente eu chego diante do Senhor mas eu tenho um pedido para te fazer papai é teu servo 65 anos de ministério está numa cama não está andando eu vi o sofrimento dele leva ele Jesus ele é teu servo pode levar Senhor e normalmente na minha oração eu fico momentos quieto calado esperando ouvir a voz do Senhor Jesus quando um fala o outro escuta e há momentos em que eu fico calado para ele poder falar então ele disse para mim eu não posso levar o teu pai agora eu disse por que ele disse porque eu preciso dele aí nesta terra eu disse mas como o Senhor precisa dele está numa cama não está andando não está fazendo nada ele disse a minha presença com a presença dele faz a diferença levanta uma das tuas mãos comigo levanta você faz a diferença a presença do Espírito Santo de Deus com a tua presença faz a diferença nesta terra eu tinha uma lavanderia lá nos Estados Unidos na cidade que eu morava que eu lavava o meu terno a lavanderia não era minha não era do outro lado mas era uma lavanderia que eu levava o meu terno para lavar aí um dia eu cheguei lá com os meus ternos todo 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 daquele jeito como a gente sai daqui do Brasil quando eu botei em cima do balcão o rapaz virou e disse assim para mim pastor o senhor poderia pegar o teu terno com a tua camisa tudo isso que o senhor trouxe lá do Brasil e leva embora vai para uma outra tinturaria eu disse o que é isso vocês estão fazendo discriminação só porque eu sou brasileiro o rapaz disse não pastor não é discriminação se o senhor é brasileiro não mas todas as vezes que o senhor traz roupa aqui principalmente quando o senhor chega dos estados do Brasil a dona da tinturaria passa mal fica dois três quatro dias enquanto a tua roupa não sai daqui ela nem de pé muitas vezes fica e eu disse mas qual é o problema o que foi que aconteceu ele disse ela é satanista e a unção do senhor a unção de Deus é até na tua roupa é no teu sapato é no teu terno é na tua gravata a unção do nosso Deus está em nós para fazermos a diferença eu gosto eu sinto prazer eu gosto quando eu chego no banco ou chego no estabelecimento alguém para e me olha e eu fico olhando para o professor ele me olhando e a pessoa chega e diz assim o senhor tem algo diferente parece que eu vejo uma auréola eu vejo alguma coisa brilhando no senhor o que que o senhor faz quem é o senhor eu disse eu sou servo do Deus Altíssimo aí ele perguntou o senhor anda sozinho eu falei eu não ando sozinho não servo de Deus não anda sozinho servo de Deus anda acompanhado pelo pai pelo filho pelo Espírito Santo e pelos anjos do senhor nós não estamos só não é doutrina não é doutrina não é doutrina mas se o pastor João me permitiu eu vou falar um negócio aqui que é muito meu aonde eu ando Deus anda comigo aonde eu chego Deus chega comigo se eu vou pra lá ó Deus andando ó vou pra cá ó Deus andando ó quando eu vou pra igreja ó Deus andando quando você vai pra casa ó Deus contigo estarei convosco todos os dias todas as horas todos os momentos até a consumação do século o senhor o senhor está contigo no teu trabalho na tua escola na tua casa o senhor está contigo aonde você estiver o senhor lhe acompanha muita amizade com o pastor né aí eu cheguei fazia um bom tempo que a gente não se via aí ele perguntou pra mim assim você veio sozinho eu falei não aí ele falou assim pega um pedacinho de papel toquei a caneta escreve o nome das pessoas que te acompanham pra gente poder apresentar pra igreja aí eu peguei o papel e escrevi entreguei pra ele e ele não leu na hora ele deixou pra ler depois quando ele pegou o papel e foi apresentar e nós queremos apresentar o pastor Israel e também os irmãos que estão acompanhando ele pastor Israel Marcelinho está aqui por favor fica de pé e eu gostaria que os acompanhantes dele podessem ficar também de pé é o irmão é o irmão é o irmão não faz isso comigo não pastor como é que você faz um negócio desse comigo eu disse pastor o senhor perguntou pra mim se eu estava sozinho eu falei que não eu disse pro senhor que eu estava acompanhado aí o pastor olhou e disse assim mas você disse que está acompanhado pelo pai pelo filho e pelo Espírito Santo eu disse é o nomado sozinho voltando para a Bíblia disseram pois os seus discípulos senhor se ele está dormindo por que nós vamos lá ele está salvo ele está tranquilo mas Jesus dizia isso da sua morte porém eles cuidavam de que falava do repouso do sano então Jesus disse-lhe claramente Lázaro está morto vou fazer aqui uma conjectura com a licença do pastor e a licença da igreja Jesus disse Lázaro morreu naquele exato momento em que Jesus disse Lázaro morreu pelos olhos da fé eu vejo Lázaro indo para o seio de Abraão chega lá e bate na porta lá dentro estava tendo um culto lá dentro estava Abraão Isaac Jacó Jeremias Isaías Ezequiel todos os profetas e todos aqueles que dormiram no Senhor de repente Abraão levanta e diz assim Jacó abre a porta vê quem é que está chegando aí abre-se a porta e diz pois não quem é o Senhor eu sou Lázaro ah você é o Lázaro sim xalão xalão entra vai Abraão aqui vem o Lázaro aí vai Abraão olha e diz Lázaro você veio de onde ah eu vim de uma cidade chamada Betânia conta para nós o que está acontecendo lá na cidade de Betânia ele disse olha tem um homem lá na cidade de Betânia e tem um homem lá pela Palestina que está revolucionando sabe qual o nome dele aí Lázaro disse Jesus de Nazaré o Emmanuel aí Isaías levanta e diz assim eu profetizei a respeito dele Abraão dá uma glória a Deus e disse eu vi ele no dia do sacrifício do meu filho e eles começaram a se regocijar porque Jesus Cristo estava na Palestina e Lázaro dizia assim ele é meu amigo ele passa na minha casa toma café com leite e pão e manteiga comigo almoça janta dorme oh ele tem uma palavra tremenda ele ressuscita mortos ele cura paralítico ele cura coxo ele cura cego ele cura e o culto lá no seio de Abraão está igualzinho aqui nesta noite foi um pentecoste aí Jesus chega em Betânia e Marta olha vem correndo ao encontro de Jesus e disse Jesus o que é que foi Marta se o senhor estivesse se aqui meu irmão não teria morrido oh não tem mais solução Jesus não tem mais o que fazer Jesus o senhor demorou demais não tem mais como Jesus não tem mais solução Jesus a morte levou meu irmão Jesus nós amávamos a Lázaro Jesus o senhor amou e amava Lázaro Jesus Jesus porque que o senhor demorou muito Jesus olha e disse Marta o teu irmão há de ressuscitar ela disse eu sei Jesus que na ressurreição dos últimos dias meu irmão vai ressuscitar Jesus disse não não Marta eu 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 sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá você acredita nisto a doutrina da encarnação ela é antiga a época de Jesus o sal dos céus não acreditavam na ressurreição mas já acreditavam na doutrina da encarnação por isso que Jesus veio dizendo que ele era ressurreição aí eu pergunto porque que Jesus levou quatro dias qual foi a intenção dele lá no Egito já estava sendo desenvolvido um método que uma pessoa conseguia ficar com o basal baixo sem grande respiração ficava pelo menos três dias dado como morto e depois ele voltava a viver novamente Jesus sabendo disso olhou e disse se eu for de imediato eles não vão acreditar na ressurreição se eu for em dois dias eles vão acreditar muito no ensinamento lá do Egito se eu for no terceiro dia ainda vão ficar meio assim em dúvida então eu vou deixar para ir no quarto dia porque daí eu vou quebrar tudo e vou mostrar para eles que eu sou a ressurreição que eu sou a vida e quem crê em mim ainda que esteja morto viverá Marta foi e avisou Maria veio Marta e Maria e disseram para Jesus amor não tem mais nada o que fazer deixa eu dizer algo para a igreja nesta noite esta noite é a ressurreição da tua vitória é a ressurreição das tuas promessas ainda que passou muito tempo você está pensando que Jesus esqueceu ou você está achando que Jesus não vai dar conta de fazer nesta noite ele vai ressuscitar os teus sonhos vai ressuscitar as tuas promessas vai ressuscitar a tua vida espiritual ei olha para mim dez minutos depois que o médico chega e diz está morto o processo de putrefação começa de dentro para fora dez minutos por isso que quando alguém morre tem que ser enterrado dentro das vinte e quatro horas porque dez minutos depois começa o processo de bactérias que chama-se processo de putrefação de dentro para fora começa a apodrecer o fígado começa a apodrecer os rins começa a apodrecer os pulmões o cérebro começa a apodrecer o sangue vem tudo para a espinha dorsal aqui porque fica em estado de decúpto e começa a ficar farinhado todas as veias artérias e também as veias menores elas crudam seca tudo não tem mais condição começa o processo de putrefação quatro dias Jesus olha e diz assim aonde é que vocês colocaram o corpo de Lázaro mata olha e diz Jesus tem quatro dias o meu irmão já está enterrado há quatro dias já cheira mal não tem condições Jesus quem sabe olhou para elas e disse eu não perguntei se tem ou não condição eu quero saber aonde é que vocês colocaram nesta noite eu não quero saber qual é o teu problema se tem ou não tem condição esta noite Jesus vai entrar e vai resolver o teu problema Lázaro estava lá Shalom Adonai Shalom Shalom Adonai Shalom Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom Abraão canta comigo Ezequiel canta comigo Isaías vamos lá vamos lá todo mundo junto vamos Shalom Adonai Shalom Shalom Adonai Shalom Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom Adonai Tira o obstáculo Remove essa pedra Creia Acredite Everything is possible to God Todas as coisas Deus tem poder Todas as coisas são possíveis para Deus Tira a pedra Remova a pedra Tira a dúvida Remova a dúvida Deixa Deus fazer Deus é absoluto Deus está no controle De tudo e de todas as coisas No meio do culto Quando tiraram a pedra Jesus disse Lázaro O culto No seio de Abraão Parou Lázaro olhou para Abraão Olhou para Isaac e Jacob Para os profetas e disseram É ele A voz dele É o meu amigo Ele está me chamando Shalom 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 Adonai Shalom Ele me chamou Eu tenho que ouvi-lo Eu ouvi o nome dele Quem tem o nome escrito Quem tem o nome escrito no livro da vida Quem tem o nome escrito no livro da vida Você vai ouvir o Senhor chamar o teu nome Você vai ouvir o Senhor chamar o teu nome Você vai ouvir o Senhor chamar o teu nome Aí é gostoso É aí que a medicina não aceita É aí que os cientistas não aceitam Quando Jesus disse Lázaro O coração de Lázaro começou Bum Bum Aí o pulmão disse para o coração O que é isso rapaz O que está acontecendo Aí o coração disse Você não ouviu a voz Não meu Pode começar a encher E esvaziar Encher E esvaziar Porque eu já estou bombando Aí o pulmão Olhou para as veias Para as artérias E disse Pode levantar Levanta Olhou para o sangue E disse Sangue Pode deixar de varar farinha E começa a andar E começa a fígado funcionar Pâncreas funcionar Aí o cérebro diz Ei, ei Eu já estou apodrecido Se vira Se vira Foi que ele está chamando A ordem é dele A palavra é dele O comando é dele Aleluia Faz comigo assim Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Aí o pulmão diz Aí o fígado disse Eu estou podre Já acabei Se vira Se vira Dá um jeito aí Estômago Intestino A pele que estava toda Enchada Já rasgada Já esverdeada Voltou ao normal Tudo voltou ao normal Quando Deus dá uma palavra Quando Deus diz uma palavra Quando Jesus lhe dá uma palavra Vai ficar tudo normal Vai entrar tudo no lugar Vai se encaixar Todas as coisas Dizem Dizem Que Lázaro estava Dentro do sepulcro E tinha uma escada Que descia Ao sepulcro E quando Jesus disse Lázaro Que a vida Entrou novamente Naquele corpo Ele deu uma ordem Saia Para fora E a Bíblia diz Que os seus pés E as suas mãos Estavam amarradas E Lázaro Obedeceu E sim Aí Jesus disse Lázaro Meu amigo Nem tudo está perdido Tira as cordas As amarras Dá a ele café com leite Pão e manteiga Porque eu sou a ressurreição Eu sou a vida Ainda que esteja morto Viverá Fica de pé igreja O corpo do meu pai Está enterrado Num Um pedaço de terra Que eu comprei Num cemitério Em Santo André Nessa crampa Está enterrado Também minha mãe Eu tive um irmão Que ficou 40 anos Desviado Quando a minha mãe Faleceu Eu não pude vir ao Brasil Para fazer o inteiro dela Eu estava fazendo a obra O Senhor O Senhor levou minha mãe Na calada da noite Para que não pudesse Ter interferência Minha família Ligou Eu disse O que eu tinha que fazer Pelo papai Para a mamãe Já fiz Tem 15 dias Que eu dei um abraço E um beijo nela Faça o enterro dela Estão na campa Debaixo Está meu pai A campa do meio Está minha mãe E depois que minha mãe Foi enterrada Eu fui pregar Na igreja Onde minha irmã É pastor presidente Na cidade de Mauá E aquele dia O Senhor falou para mim Hoje à noite Você vai pregar A respeito do céu E a respeito do inferno Orem todos para mim Hoje à noite Você vai falar A respeito de céu E o inferno Meu amigo O inferno é lugar De trevas De dores E de ranger De dentes De ais Para você que veio aqui A primeira vez Que você não tem Jesus Cristo Você não é crente Você não é evangélico Eu quero dizer Uma palavra para você O inferno É para baixo Lá não tem ar Condicionado Não tem luz É um lugar De trevas De dores E de ais E naquela noite Eu preguei A respeito do inferno E eu disse No dia em que você morrer Sem Deus Sem Jesus E sem salvação O diabo Vai vir buscar A tua alma E vai levar Para o inferno Depois eu falei A respeito do céu Lugar de luz De paz De tranquilidade Lugar de Refrigério Refrigério de alma De tranquilidade Falei 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 da beleza Do céu Do novo céu Da nova terra De Jerusalém Falei a respeito Do templo De Deus Que nós vamos adorar A Deus Na beleza De sua santidade Dentro do seu Templo Quando eu fiz O apelo Meu irmão Levantou a mão A esposa Levantou a mão Os filhos Levantaram a mão Todos eles Levantaram a mão Dezenove Pessoas Aceitaram Jesus Naquela noite Depois da oração Que eu desci Meu irmão Olhou para mim E disse Israel Papai morreu Mamãe morreu Você agora É o meu pastor Ele é meu irmão Mais velho E ele disse Voltei para Jesus Hoje Mas eu ainda Estou fumando Eu falei Não tem problema Jesus vai te libertar Do vício Do tabagismo Vai para casa Lê Bíblia Ore a Deus Procure uma igreja Sirva ao Senhor E de vez em quando Eu ligava Perguntava Para minha cunhada E o meu irmão E ela dizia Estou pegando ele De madrugada Orando Lendo Bíblia Está indo na igreja Nós estamos Indo na igreja E eu de vez em quando Ligava Ligava Passado uns três meses Eu recebo Uma ligação Da minha irmã Dizendo Valdemar Passou mal Está internado Na beneficência Portuguesa Aí eu disse É mesmo Liguei para lá E eu perguntei O que você tem Ele disse assim Eu estou tirando Umas férias Tranquilo Sossegado Estou aqui dentro E os médicos Disseram Que eu vou passar Uma semana aqui Eu disse Então no final de semana Eu te ligo Quando chegou No último dia Eu liguei para ele E aí Os médicos Estão me dando Alta Tranquilo E eu disse E o cigarro Ele disse Parei de fumar Os médicos Disseram Que eu não posso Mais fumar Então não tem mais como Aí eu disse Glória a Deus Jesus já está Te libertando Do cigarro Liguei outras vezes Para ele Está fumando? Não Parou de fumar? Parou Está buscando O Senhor E é E tal De repente Passados cinco meses Eu recebo uma ligação Dizendo Valtemar Piorou Foi para o hospital Passou quinze dias No hospital Depois de quinze dias Quase completando Seis meses Veio o diagnóstico Ele está com Um problema Na válvula Do coração Não me lembro agora O nome do problema Aí Os médicos disseram Para minha irmã As minhas irmãs Dizendo Nós vamos ter Que operá-lo A neurisma No coração Quando ligaram Para mim Eu disse Débora Unda Jesus Vai levar O Valdemar A minha irmã Disse Não Não pode Eu disse Não Vai levar Um dia antes De passar a cirurgia Ele chamou a família E cantaram O hino De número Trinta e nove E no outro dia De manhã Quando ele estava Entrando Pela sala De cirurgia Ele olhou Para trás E diz Liga para o meu Mano Israel Fala para ele Que eu estou Mais salvo Do que a neve Fala para ele Que eu estou Limpo Fala para ele Que eu estou Salvo Em Cristo Jesus Entrou na cirurgia E lá na cirurgia Ele morreu Não pude Vir do enteiro Do meu irmão Embaixo Meu pai Gaveta do meio Minha mãe Na gaveta De cima O meu irmão Aí Jesus Diz assim Eu sou a Ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja Morto Viverá E vai ter um dia Em que Jesus Vai voltar A trombeta Vai soar A Bíblia diz Que os mortos Ressuscitarão Primeiro E aqueles Que estão vivos Serão Transformados E nós Nos encontraremos Lá Nas nuvens Ei Baixinho a música Sabe o que Eu Sabe o que Eu quero dizer Nesta noite No dia Do arrebatamento Da igreja Os mortos Que dormiram No Senhor Ouvirão Chamar os seus Nomes De repente Vai dizer Joaquim Ressuscita E o corpo Dele Será Ressuscitado Crisolina Ressuscita E o corpo Dela Será Ressuscitado Valdemar Ressuscita E o corpo Dele Será Ressuscitado Vão ver Vamos ver Lá No cemitério Sepulcros Estarão Todos eles Revolvidos O que Aconteceu Foi a volta De Jesus Foi o arrebatamento Da igreja O Senhor Jesus Já veio Tem alguém Grávida Aí Tem alguém Grávida Quantos meses Quantos meses Cinco meses Bota a mão No teu ventre Bota O baby Está aí Não dá Mas se a trombeta Suar Esta noite A primeira coisa Que vai acontecer É o teu ventre Será murchado Porque o bebê Que está aí Ele vai Encontrar Com o Senhor Jesus E se o teu nome Estiver no livro Da vida Você será Transformada Você O teu marido E o teu bebê Encontrarão com Jesus Lá nas nuvens E estaremos morando Com ele Para todos Sempre Eu tenho uma palavra Para aqueles Que vão ficar Dá para tirar Esse relógio Ao contrário Ele é Não Você Você Que não Quer aceitar A Jesus Cristo Para você Que não Quer servir A Deus Eu tenho Uma palavra Para te dar Para você Que não Quer ser crente Para você Que não Acredita Nessa Bíblia Nem nesse Poço Eu tenho Uma palavra Para te dar Um dia E pode ser Esta noite Quantos Tem certeza Da salvação Levanta Uma das tuas mãos Esse povo De mão levantada Faz assim Povo de mão levantada Esse povo Vai sumir Vai desaparecer Desapesar Homens Mulheres Crianças Adolescentes Adultos De todas as nações De todas as tribos De todas as nações De todos os países De todas as línguas Desaparecerão Para aqueles Que não querem Jesus Cristo Para aqueles Que não querem Morar com Jesus Para aqueles Que nesta noite Vão dizer Eu não quero Receber Jesus Eu tenho um carro Nos Estados Unidos Eu tenho uma casa Nos Estados Unidos Eu deixo o carro E deixo a casa Para você Deixo os meus termos Meus sapatos Minha roupa Você pode ficar Com a minha roupa Com a roupa Da minha esposa Com a roupa Dos meus filhos Com os carros Dos meus filhos Com todas as casas Você pode ficar Com tudo Agora eu vou te dar um conselho Vai vir Um tempo Em que você vai buscar E você não vai encontrar Esse livro Já não vai estar falando Como está falando Nesta noite Vai ter um tempo Em que o Espírito Santo Não vai estar mais Nesta terra E vai ter um tempo Em que você Vai ter que receber Da tua testa Ou na tua mão O número da besta 666 Para você poder Comprar E vender E comer Se você receber O número na testa Ou na mão Você terá mais salvação Porém se você Não receber Você será Perseguido Vão te matar Devagarzinho Então é melhor Receber Jesus Agora Receber Jesus Hoje Ter o teu nome Escrito no livro Da vida Receber a doce Presença Do Espírito Santo De Deus E voltar Para Deus Ler a Bíblia E esperar O arrebatamento Da igreja Quantos creem nisso De glória Aonde estão As pessoas Que estão nos visitando Nesta noite Não são evangélicas Levante uma das suas mãos Pessoas que não são evangélicas Levanta a mão Pessoas não evangélicas Eu quero que você saia Do teu lugar Venha aqui a frente Que eu quero dar um abraço Em você E eu quero orar por você Aí pode ir de cima também Aí de cima Onde está a galeria Sai da onde você estiver E venha para cá Irmão Acompanha ele Irmão Acompanha o teu companheiro Acompanha esses braços aí Essas irmãs Essas mulheres Traga aqui para frente Nós precisamos Levar essas pessoas Para o céu Juntamente conosco Você que é filho de crente Filha de crente Está desviado Ou desviada Você não pode ficar Nesta terra Pode vir Pode vir Pode vir Toca algo de convite Toca alguma coisa Que de repente Possa estar convidando Olha a multidão de gente Que está vindo Olha a multidão de gente Que está chegando Olha a multidão de gente Que está vindo receber Jesus Cristo Nesta noite Está tendo festa no céu Vocês vão morar comigo no céu Vocês vão morar com o Senhor Jesus Lá no céu Jesus está escrevendo Amor Não Ei Não Vocês Vão estar Recebendo Aleluia 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 que quer receber Jesus hoje para morar com ele no céu, para ele ressuscitar naquele dia está chegando mais um algum irmão abraça ele algum irmão, por favor, algum irmão algum irmão abraça ele, isso abraça, abraça, abraça eu vou pedir para o pastor da igreja fazer esta oração vem cá pastor, vem cá pastor este homem aqui a partir de hoje é o pastor de vocês ele vai estar orando por vocês a partir de hoje ele vai estar pastoreando a vida de vocês vocês depois falam com ele ele vai orar em favor de vocês da casa de vocês da família de vocês e vocês vão virar grande, grande bênção que Deus tem para a tua vida eu vou descer para poder te abençoar pastores que quiserem peça comigo, aqueles que quiserem peça comigo, vamos falar comigo aleluia glória a Deus Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Deus é glorioso aleluia mais alguém quer chegar mais alguém quer estar aqui nesta noite e receber a oração em nome de Jesus ainda há tempo para você voltar ainda há tempo para você chegar está vindo mais alguém está vindo mais alguém glória a Deus desviado volta para Jesus hoje desviado volta hoje agora neste momento sai do seu lugar e venha onde está você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus te chama nesta noite Jesus te convida nesta noite a voltar para ele a estar na presença dele aleluia em nome de Jesus Cristo saia do seu lugar e venha glória a Deus aleluia igreja esteja as suas mãos para cá vamos orar Senhor Deus nosso Pai nós apresentamos estas pessoas Senhor que nesta noite estão aceitando a Ti como o único e suficiente Salvador meu Deus e Pai que está no céu em nome de Jesus Cristo meu Senhor Tu és o Deus que salva Tu és o Deus que liberta liberta estas vidas nesta hora Senhor em nome de Jesus Cristo perdoa todos os pecados aqueles que estão sinceramente clamando o Teu perdão aqueles que estão sinceramente clamando a Tua misericórdia aqueles que estão sinceramente clamando a Ti pedindo misericórdia tenha misericórdia perdoa os pecados agora e todas as algemas do inferno que prende estas vidas em nome de Jesus na autoridade em nome de Jesus todas as algemas espirituais caiam por terra agora em nome de Jesus todo o elo toda a aliança com o poder das trevas caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo sejam libertos sejam libertos agora sejam libertos agora sejam libertos agora em nome de Jesus sejam libertos agora em nome de Jesus que o poder das trevas não tenha mais poder sobre as vossas vidas mas que tenha o Espírito Santo autoridade e poder de agir sobre a sua vida recebem em nome de Jesus recebem em nome de Jesus a presença a alegria aleluia do Espírito de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus glória a Deus quantos podem levantar a mão da glória a Jesus nesta noite aleluia a igreja pode se assentar as pessoas que aceitaram a Cristo como salvador aleluia glória a Deus eu estava aqui orando e veio ao meu coração um desejo muito forte de louvarmos a Deus com um hino irmãos de gratidão ao Senhor de reconhecimento ao Senhor glória a Deus de reconhecimento do Deus Todo-Poderoso aleluia glória a Jesus e nós vamos louvar ao Senhor abra sua harpa aqueles que tenha no hino de número 645 e eu quero louvar a Deus com os irmãos ao único glória a Deus ao único glória a Deus glória a Deus glória a Jesus cante porque eu quero declarar que Jesus é o único que merece ser adorado ele merece toda a honra toda a glória e todo o louvor por tudo por tudo por tudo por tudo que ele fez aqui amém quantos querem declarar que ele é o único que merece toda a honra e toda a glória glória a Jesus aleluia glória a Deus ao único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno e imortal invisível 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 mais real invisível a ele ministramos mais uma vez mais uma vez mais uma vez o único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno e imortal invisível mais real a ele ministramos o louvor exaltamos a ti ó rei Jesus exaltamos a ti ó rei Jesus adoramos o seu nome nos rendemos ao teus pés consagramos todo o nosso ser a ti consagramos todo o nosso ser a ti glória a Deus aleluia a ele toda a honra toda a glória e todo o louvor glória a Deus meu Jesus é tanto papel aqui que eu vou te falar só Deus só Deus aqui para ter misericórdia é tanto papel meu pai vários irmãos estão conectados olha só vários irmãos estão conectados participando do culto pela internet olha só Valência na Espanha tem um grupo de irmãos participando conosco do culto levanta essa mão e dá glória a Deus crente aleluia glória a Deus curitiba quemuel está lá ligado glória a Deus vários estados do Brasil estão participando do culto conosco você pode dar glória a Deus aleluia Deus é maravilhoso eita irmão Israel pega esse negócio aqui a coordenação da orquestra pede para que todos os músicos permaneçam em seus lugares após o culto peço oração pela Evelyn que não está bem de saúde L.E.E.B. pastor peço se for possível se eu avisar que depois da pregação tem bastante gente que está com o propósito aqueles irmãos que já trouxeram o seu propósito devem procurar os diáconos da igreja eles estão com os envelopes para vocês passarem a lista está com o irmão Jonas pode procurar o Jonas o pastor Adão o pastor Francisco todos eles estão com a lista dos propósitos os irmãos que ainda não pagaram os livros se dirigiram até a mesa tem apenas seis irmãos que não pagaram os seus livros e os livros já estão acabando glória a Deus não quero que o pastor volte com nenhum livro para casa amém irmã Joana pede oração para sua filha Priscila que não passa bem para que Deus possa entrar com providência Jesus meu Deus do céu hoje é o dia do papel irmão misericórdia Senhor ajuda aqui um diácono aqui porque senão vai voar tudo aqui esse negócio Senhor da glória tem mais papel aí não irmão traz logo vai resolver logo esse negócio há um pedido para toda a orquestra que os irmãos devem se conscientizar da responsabilidade dos irmãos e da importância do trabalho de oração em prol da festividade agora em dezembro eu tenho estado conversando irmãos com o pastor nós temos assim muitos pontos em comum e você sabe que quando você encontra uma pessoa que com você tem muitos pontos em comum você já viu né aí vara a noite até para vir para a igreja está meio complicado irmão a gente senta e começa a conversar e não quer parar mais uma das coisas que a gente tem conversado muito é sobre o mundo espiritual o mundo espiritual ele é real e está em plena atividade toda vez que nós fazemos um propósito de fazer algo para Deus o mundo espiritual entra em atividade para que não aconteça demônios são enviados e até usa pessoas para dizer não vai dar certo não vai acontecer a gente ouviu irmãos olha a gente ouviu para esta festa de missão pessoas dizendo ah ninguém sabe não sabe fazer nada não vai dar certo os espetir não vai dar certo sabe o que é isso? é que o mundo espiritual entrou em atividade vocês sabem que demônio é espírito demônio é espírito para ele agir no reino dos homens ele precisa de corpo precisa de um olho de uma boca de uma mão de uma mente e aí começa a agir como é que desfaz essas coisas? orando jejunando então queridos desde o dia em que foi colocado o propósito em que foi colocado o propósito desse trabalho da orquestra o mundo espiritual entrou em atividade vocês sabem que o chefe maligno do mundo espiritual era músico regente e ele odeia hoje quem louva a Deus então a partir do momento que foi colocado o propósito desse trabalho o mundo espiritual entrou em atividade para que esse trabalho não aconteça tá vai querer chatear vocês tá bom vai falar para você não tocar mais tá certo para você não vir mais para a orquestra largar a mão da orquestra agora gente não espere ninguém adular você para você tocar tá tem muita gente lá fora que gostaria de tocar tem músico caído nas praças hoje irmão Luiz está aqui Luiz está aqui dentro da igreja ou está lá fora aí ele viajou é né o Luiz falou para mim o Luiz desviou irmãos o diabo conseguiu se irandar com ele mas o menino de Deus e ele disse para mim que ele entrou numa boca de fumo ele estava lá dentro da boca de fumo ele levantou um homem olhou para ele um homem todo tatuado com uma pistola de lado e disse para ele Luiz Deus está falando para mim que aqui não é o seu lugar ele falou misericórdia o que é isso bandido seduzado por Deus isso não é normal ele levantou caiu fora graças a Deus que Deus trouxe ele de volta isso aqui é um projeto essa orquestra é um projeto de Deus vocês sabem disso então irmãos esse projeto esse trabalho que nós vamos fazer em nome de Jesus nós precisamos de uma vitória através da oração vocês precisam se conscientizar disso que precisa orar porque o mundo espiritual já está em atividade ele já está trabalhando para trazer impedimento dificuldade para que esse trabalho não aconteça pastor como é que eu entro no mundo espiritual para ter vitória de joelho orando e aí você vence lá e dá glória aqui embaixo é isso mesmo pastor Israel estou certo? glória a Deus então amados a partir de amanhã ô Jesus cadê o papelzinho? olha o papel já sumiu é tanto o papel então a partir de amanhã festividade é campanha de oração em pró festividade segunda a sexta das 21 às 22 horas e toda a igreja está convidada a vir orar para que Deus possa dar vitória e que o trabalho que nós teremos no mês de dezembro seja uma grande bênção para a glória de Deus amém? os pais que tem seus filhos aqui buscando a presença de Deus orando vem orar vem buscar ao Senhor amém? a irmã Ana Paula pede oração pela sua criança e também deseja apresentar já já vamos apresentar a criança da irmã Ana Paula sábado próximo culto com culto com a Uma Deser no bairro popular cantina está funcionando após o culto glória a Deus tem mais aqui Jesus quinta-feira nós teremos culto com os irmãos da terceira idade tem sido um culto maravilhoso irmãos os nossos jovens estão vindo aqui não da glória a Deus contar umas experiências tão maravilhosas que a gente fica meu Deus como é que Deus faz uma coisa linda dessa então todos estão convidados para estar aqui quinta-feira um dos nossos pastores vai ser o pregador o preletor amém preciso dar uma palavra de agradecimento quero dar uma palavra de agradecimento nesta noite aos departamentos da igreja pela a iniciativa em favor do trabalho de missões eu fiquei calado de propósito não pedi nada a ninguém não pedi nada a ninguém porque eu queria ver qual seria a reação da igreja a reação da juventude do ciclo de oração da orquestra das crianças dos adolescentes eu queria ver qual seria a reação das congregações concernente o congresso de missões não pedi nada a ninguém não mandei ninguém fazer nada e eu quero agradecer aos departamentos que tiveram iniciativa e me procuraram pastor podemos fazer sim pode fazer então eu quero agradecer o irmão Maurício e a sua esposa lá do bairro Jardim Sapezal pela iniciativa tá do trabalho que vocês fizeram na abertura do congresso Deus vos abençoe todos os que participaram Deus vos abençoe pela iniciativa quero agradecer os adolescentes pela iniciativa tá de fazer os trabalhos de fazer as apresentações quero agradecer irmã Leinha irmã Cimeia por terem se esforçado com os adolescentes para as apresentações tá certo eu sei que pode surgir algumas pessoas que dizem que posso até dizer pra vocês ah não gostei achei legal fica em paz quem não tem quem não tem iniciativa pra fazer tem iniciativa pra criticar então fique na paz estou acostumado com isso tá fique na paz os que muito os que muito critica é porque não tem capacidade pra fazer louva a Deus pelo que vocês fizeram aqui lindo glorioso pra glória de Deus os irmãos podem dar glória a Deus pelos irmãos glória a Jesus glória a Deus louva a Deus por tudo que vocês fizeram pela iniciativa de fazer pela iniciativa de fazer uma apresentação em um trabalho de missões quero agradecer também a orquestra por ter ensaiado os hinos alusivo a missões o ciclo de oração quero agradecer o pastor Adão e a equipe que nos ajudaram grandemente nesse trabalho com Adão e toda a sua equipe todos os irmãos que participaram fazendo o festival de espetinho montando aí a cantina pra que esse trabalho eu não pedi nada irmãos pra ninguém não pedi pra ninguém fazer nada estou agradecendo aqueles que tiveram iniciativa de fazer amém e eu louvo a Deus por isso quero agradecer também as irmãs Marcas eu gostei mais das irmãs Nisse tá glória a Deus Deus vos abençoe em Cristo Jesus e possa recompensá-las de forma muito 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 especial amém glória a Deus agora os papéis são meus já acabei com os papéis dos outros agora os papéis são meus quero ler um texto da bíblia com os irmãos nessa hora abra vossas bíblias primeira carta de paulo a timóteo glória a Deus verso 3 os deveres dos bíspos e dos diáconos esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado excelente obra deseja convém pois que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher vigilante sóbrio honesto hospitaleiro apto para ensinar não dado vinho não espancador não cobiçoso de torpe ganância mas moderado não contencioso não avarento quem governa bem a sua que governe bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus não neófito novo convertido que acertou Jesus agora não neófito para que insobervecendo-se não caia na condenação do diabo convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caiam na afronta e no laço do diabo da mesma sorte os diáconos sejam honestos não de língua dobre conversador não dado há muito vinho não cobiçoso de torpe ganância guardando o mistério da fé em uma pura consciência também estes sejam primeiros provados depois sirvam se forem irrepreensíveis da mesma sorte as mulheres as mulheres de quem as mulheres dos diáconos e dos presbíteros da mesma sorte as mulheres sejam honestas não maldizentes sóbrias e fiéis em tudo os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa mas se tardar para que saibai como convém andar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo a coluna e firmeza da verdade quantos dizem amém queridos em meu coração Deus colocou em nosso coração o desejo de estarmos nesta noite apresentando alguns irmãos reconhecendo o trabalho de alguns irmãos na igreja nesta noite irmãos que já estão trabalhando irmãos que já estão na luta na peleja no trabalho do Senhor e o Senhor trouxe ao meu coração o desejo de apresentarmos esses irmãos e os reconhecê-los na última noite do culto de missões o trabalho de missões o texto que nós lemos é muito importante presbíteros diáconos que servem na casa do Senhor presbíteros aptos a ensinar homens que devem ser não dado ao vinho não espancador homens que sejam vigilantes marido de uma mulher homens sóbrios sóbrios fala de que pastor fala de equilíbrio de pessoas equilibradas homens que não são contenciosos que não vivem em torpe ganância que não são avarentos a bíblia diz que a avareza Paulo escreve aos Colossenses que a avareza ela é idolatria por que? por que que a avareza é idolatria? porque a avareza é amor ao dinheiro e ela é idolatria porque o avarento faz com que o dinheiro seja o seu Deus ele confia tudo no dinheiro o dinheiro se torna é o mamão o Deus da riqueza e o obreiro ele não pode ser avarento tem que ser dizimista fiel na casa de Deus ele precisa ser exemplo dos fiéis e a bíblia também fala que não pode ser neófita as vezes novos convertidos ficam meio chateados porque não são apresentados não são separados mas a bíblia diz que não pode para que ele não se ensoberbeza e caia no laço do diabo também a bíblia diz que esses homens precisam ter um bom testemunho dos que são de fora as pessoas lá de fora que conhecem eles precisam dar bom testemunho deles para que eles não caia na afronta e também não caia no laço do diabo os diáconos que trabalham na igreja tem que ser honesto homens de uma só palavra sim sim não não porque o que passa disso é de procedência maligna não de língua dobre ou fica falando demais conversando que não deve o diabo tem que ter uma postura diferenciada que guarda o mistério da fé e uma pura consciência também sejam primeiro provados depois sirvam se forem irrepreensíveis sabe o que é uma pessoa irrepreensível irmão é uma pessoa que nós não precisamos reclamar de nada isso é uma pessoa irrepreensível uma palavra às mulheres dos diáconos uma palavra às mulheres dos presbíteros que elas sejam honestas não maldizentes né murmuradoras sóbrias equilibradas mulheres equilibradas não desvairadas e fiéis em tudo é disso que a bíblia fala que deve ser a esposa de um diácono aí algumas vezes elas dizem não o diácono é meu esposo eu não tenho nada a ver com isso não mas a bíblia está colocando uma responsabilidade para você também amém e olha diáconos a bíblia diz o seguinte que os que servirem bem que os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição a igreja começa a observar a boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus então sirvam bem sejam homens de Deus amém glória a Deus eu quero convidar a igreja a se colocar de pé eu vou descer aqui para baixo se os obreiros puderem descer em comigo glória a Deus glória a Jesus para ser apresentado como o diácono da igreja nós vamos apresentando pelas congregações até chegaremos aqui na sede para ser para ser apresentado como o diácono da igreja separado para o diaconato lá da chácara cooperador irmão Edenildo aleluia glória a Jesus venha dando glória onde é que está a esposa do irmão Edenildo venha também glória a Jesus aqueles que eu chamar a esposa deve vir também já vai cair de joelho aí meu filho glória a Deus a esposa do irmão Edenildo não pôde vir glória a Deus agora vamos fazer a curva vamos passar lá no Jardim Sapezal lá do Jardim Sapezal para ser separado para ser separado como diácono queremos convidar o cooperador irmão Iales glória a Deus subindo um pouquinho mais chegando no Sidesal no Sidesal queremos convidar para ser separado ao diaconato o cooperador irmão Josimar glória a Jesus subindo um pouco mais passando pelo bosque queremos convidar para ser separado para o diaconato o irmão Edson cooperador irmão Edson e o cooperador irmão Wesley se as esposas estiverem presentes devem estar aqui Wesley Miranda glória a Deus glória a Deus glória a Deus não vem rindo não se vem rindo eu não vou voltar para trás glória a Deus aleluia bairro popular cooperador cooperador irmão Silvio glória a Deus aleluia oh louvado seja o nome de Jesus Cristo glória a Deus glória a Jesus glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus oh aleluia glória a Jesus aqui do templo sede queremos convidar para ser separado ao diaconato o cooperador irmão Adriano glória a Deus aleluia aleluia bendito seja o nome de Jesus a igreja glorifica ao Senhor a igreja exalta ao Senhor porque Deus é quem está levantando os obreiros da casa do Senhor bendito seja o nome de Jesus Cristo aleluia glória a Deus glória a Jesus aleluia para ser separado como presbítero da igreja lá do Sidesal diácono diácono irmão Isaac glória a Deus onde está o irmão Isaac que está onde está esposo do irmão Isaac a igreja vai dando glória a igreja vai glorificando aleluia aleluia aqui do templo sede para ser separado ao presbitério da igreja diácono irmão Robério Rebeca aleluia vai dando glória igreja vai exaltando o nome de Jesus porque ele está aqui neste lugar aleluia glória a Jesus glória a Deus aleluia bendito seja o nome de Jesus glória a Deus glória a Deus levante a tua mão e dê glória bendito seja o nome do Cordeiro de Deus aleluia glória a Deus eu vou pedir ao ministério aos pastores os pastores aqui presentes pastores e evangelistas que impõem as suas mãos sobre os irmãos enquanto o pastor Israel vai orar pela consagração dos diáconos e a consagração dos presbíteros da igreja aleluia 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 levanta tua mão comigo e vamos estar orando pelo ser nosso nosso Deus nosso Pai mais uma vez nós chegamos na tua presença agradecido a ti Senhor porque a tua obra está crescendo estamos apresentando Senhor Deus os nossos irmãos que estão sendo apresentados ao diaconato também estão sendo apresentados ao presbitério cada um deles está com as suas esposas queremos pedir agora a tua orientação e a tua direção para os teus filhos para aqueles que estão sendo separados ao diaconato que eles possam prestar um bom serviço para a tua igreja serem bons servidores como diáconos prestadores ativamente no teu reino companheiros do pastor desta igreja aqueles que estão sendo separados para o presbitério que eles possam aprender mais e mais da tua palavra e exercer o ministério Senhor o pastor desta igreja tem levantado estes homens sendo dirigido pelo Senhor são os companheiros que têm separado neste lugar para fazer a tua obra que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus cheios da sabedoria do Senhor dando um bom exemplo nesta cidade juntamente a sua casa e a sua família é o reconhecimento da tua igreja para com estes homens que eles sejam fiéis e leais ao Senhor Deus ao pastor presidente desta igreja e a esta igreja ouve e atende as nossas orações em nome de Jesus quantos podem dizer amém amém aleluia glória a Deus ainda de pé pode 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 se levantar irmãos glória a Deus a irmã Ana Paula pediu a oração e também quer apresentar a criança a criança da irmã Ana Paula glória a Deus depois a gente se abraça irmão e dá glória glória a Deus onde está a irmã Ana Paula traga a criança para ser apresentada glória a Jesus glória a Deus aleluia bendito seja o nome de Jesus Cristo glória a Deus aleluia seja louvado o nome do Senhor glória a Deus glória a Deus glória a Deus a irmã Benedita pede oração pode vir a frente aqueles que estão enfermos se quiserem receber oração pode vir a frente também onde está a irmã Benedita passando mal um dos presbíteros impõe as mãos sobre ela e ore sobre ela os enfermos estiver aqui os irmãos impõem as mãos sobre eles em nome de Jesus amém oremos Senhor nosso Deus nosso Pai estamos agradecidos a Ti Senhor porque o Senhor na Sua bondade tem abençoado este trabalho em minhas mãos está Senhor esta criança que os pais traz ao Teu altar para ser apresentado a Ti recebe na Tua presença Senhor e abençoa esta criança ajuda os pais a criá-los na administração da Tua Palavra ó Deus toma a vida da irmã Ana Paula nas Tuas mãos agora ela precisa de uma intervenção do Senhor estenda as Tuas mãos para dar vitória abençoa o Papai também para que ele também meu Deus possa ó Deus se esforçar para criar esta criança meu Deus na Tua casa ajuda esta criança para que ela seja uma benção para esta família uma benção para a sociedade uma benção para a Tua obra onde ela colocar a planta dos pés que ela possa ser uma benção Senhor ó Deus Pai Todo-Poderoso os enfermos que vieram diante do altar nesta hora estenda as Tuas mãos Senhor e dá vitória e ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai levanta em nome de Jesus tira todo o mal toda a enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus antes da benção apostólica não posso esquecer de agradecer o pastor Israel por ter se deslocado para estar aqui conosco e nos ajudar nesta tão grande obra que é a obra de Deus Deus nos abençoe Deus o recompense em nome de Jesus Amém Glória a Deus que o amor de Deus a graça do Senhor Jesus a comunhão consoladora do amado Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e nós dizemos Amém agora você pode cumprimentar o seu irmão na paz do Senhor dá um abraço nele e dizer para ele Deus lhe abençoe meu irmão em nome de Jesus fiquem todos na paz do Senhor terça-feira estaremos aqui irmãos para culto de ensino culto de oração e culto de ensino que Deus os ajude dê uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo Amém abençoada abençoada A todos os músicos aí pessoal, vamos se organizar aí rapidamente aí, tá? Hã?